Boa tarde a todos, mais uma instalação concluída de automatizador PPA, linha para condomínio, da linha 3.0, em parceria com a pence distribuidora, o equipamento foi adquirido lá com o pessoal da pence distribuidora, onde foi feita a instalação completa do equipamento, substituição de todas as cremalheiras, fim de curso, serviço realizado pela LE, segurança eletrônica e controle de acesso. Pelo técnico Edivan Melo e o auxiliar Charles André, equipamento funcionando perfeitamente, ótimo automatizador, robusto, para um portão aqui relativamente grande em tamanho, bem ajustadinho, parando suavemente, sem pancada, mais um serviço realizado com sucesso, com a honra e glória do Senhor Jesus.